Vamos para a agricultura sustentável, porque o Frederico Olive acompanhou o início da colheita da safra de soja lá no Piauí, lá na Fazenda Progresso, e ele nos mandou essa informação. Agricultura sustentável no ar, com o Frederico Olive, Davi. Olá, Gil Batista, tudo bem? Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro, e o quadro Agricultura Sustentável fala novamente aqui da cidade de Sebastião Leal, no interior do Piauí. Estamos na Fazenda Progresso. Hoje está acontecendo aqui um dia de campo para a apresentação das novas tecnologias de cultivares de sementes. Estamos no estande da FT Sementes, e eles vão apresentar aqui para os visitantes essa nova cultivar, a Libra Xtend. Dá uma olhada na carga que essa soja está promovendo aqui para a região. Muito mais tecnologia, produtividade e eficiência, é isso que nós vamos mostrar nas próximas semanas, diretamente aqui do interior do Piauí. E hoje nós vamos chamar aqui para o quadro Agricultura Sustentável uma reportagem que nós realizamos no dia de ontem, onde aconteceu a cerimônia do início da colheita de soja aqui para o Nordeste. Tá certo, João? Então, vamos em frente. Bom final de semana a todos. Na segunda, estamos de volta. Olá, Gil Batista, tudo bem? Boa tarde. O quadro Agricultura Sustentável hoje aqui na Fazenda Progresso, em Sebastião Leal, no interior do Piauí, acompanhando as máquinas, a cerimônia do início da colheita da soja para o Nordeste brasileiro. E a gente percebe que as máquinas estão colhendo com eficiência uma soja com alta produtividade e nós aqui fazendo parte deste evento, dessa cerimônia importante do agronegócio brasileiro. Tá certo, João? Então, durante essa semana, a gente vai trazer mais informações aí sobre este evento, acompanhando também, olha só, um dia de campo importante, onde nós vamos conhecer as novas tecnologias de cultivares de soja aqui para esta região do Brasil. Vamos acompanhar também as novidades que a FT Sementes está trazendo para o mercado. Tá certo, João? Então, essas são as novidades aqui de hoje do quadro Agricultura Sustentável. E olha só, acompanhando a máquina no seu descarregamento da soja, nessa cerimônia bonita, que é o início da colheita de soja aqui para o Nordeste brasileiro. Muitas autoridades, agricultores aqui da região, também clientes das sementeiras e de empresas defensivas que vieram aqui acompanhar essa cerimônia. Olha só, são máquinas da New Holland, as de modelo CR, fazendo aqui esse trabalho de colheita e de cerimônia do início da safra, né? De mais um período, né? Mais um bienio, né? O 21, 22, aqui do Nordeste brasileiro. Nesse instante, João, acompanhando então o descarregamento aqui dessa pequena parcela que foi colhido para dar início aqui à colheita de soja do Nordeste brasileiro. Essa imagem também assusta o Macron. Eita, nós! Eita, nós!